Olá, alunos dos oitavos anos do Paraná. Estou aqui novamente com vocês, professora Larissa de Ciências. Já estamos na nossa aula de número 7. Eu espero que vocês tenham feito todas as tarefas, os exercícios sugeridos nas aulas anteriores. E hoje, dando sequência aos conteúdos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, nós estaremos falando um pouquinho aqui sobre o magnetismo. Ok? Vamos lá então para mais uma aula. Pessoal, quando a gente fala magnetismo, o que vem à cabeça de vocês? Imã. Eu tenho certeza que a maioria lembra de imã, ok? E o porquê? O imã sim, ele tem relação com o magnetismo. Então até eu coloquei essa imagem para que a gente fizesse essa relação. O que a gente pode observar aqui, além do imã, a atração das moedas por esse imã. E é justamente sobre essa atração que nós estaremos falando, então, nesta aula, tá? Então vamos lá. Como que a gente define o magnetismo? Então o magnetismo, ele é uma parte da física, tá? Uma área da física que vai se dedicar a estudar todos esses fenômenos relacionados à atração de certos imãs por certos materiais. Mas que materiais são esses, afinal? E o porquê que o imã faz isso? Vocês sabem me dizer? Então, se você já sabe que ótimo, a gente vai estar revisando. Se você ainda não sabe, vamos lá aprender juntos, né? Existe o magnetismo natural e o artificial. Como assim, professor? Magnetismo natural, pessoal, são aqueles materiais que naturalmente eles atraem certos metais. E quando a gente fala em magnetismo artificial, o que que seria isso? Basicamente, o magnetismo artificial é quando a gente pega um material que ele é friccionado, a gente atrita ele em uma superfície de um imã e aí a gente magnetiza ele, tá? Ele passa a ser um imã temporariamente. Então é isso que a gente chama de magnetismo artificial, tá? Olha só aqui na imagem que nós temos. O ferro, o níquel, o cobalto, são alguns dos exemplos de materiais que são atraídos pelos imãs, certo? O que então é um imã? Um imã é um material que atrai certos tipos de materiais. E esses materiais, nós já falamos, são os metais, né? Então olha só, aqui nós temos na imagem um potinho de clips e vocês podem ver que muitos deles estão grudados aqui. Por quê? Porque eles são feitos de metal e o material aqui é um imã, né? Que tem essa atração por esse metal, certo? Todas essas substâncias que são atraídas pelos imãs, a gente chama de ferromagnéticas, tá? A gente fala que elas têm propriedades ferromagnéticas, por isso que elas são fortemente atraídas por esses imãs. Então olha só, aqui nós temos um trilho de trem que é feito geralmente de ferro, tá? Então existe a atração pelos metais, imãs, que vão fazer o trem deslizar aqui pelo trilho. E aqui temos moedas que geralmente são feitas de níquel, que também é um desses metais atraídos pelos imãs que a gente já falou no exemplo anterior. Todos os imãs, eles têm dois polos. Olha só aqui para a imagem. Nós temos o polo que a gente chama de norte e o polo que a gente vai chamar sempre de sul, certo? Então sempre às extremidades dos imãs a gente vai encontrar aí esses dois polos. O polo norte e o polo sul, tá? Isso é uma característica dos imãs. Vocês já devem ter reparado que os imãs, eles promovem uma força sobre um com o outro, né? Eles interagem entre si e essa interação resulta numa força. Essa força que nós chamamos de força magnética, tá? Ela pode acontecer de duas maneiras. Uma força que a gente chama de atração e a força que a gente vai chamar de repulsão. Quando que vai acontecer a atração? Olha só aqui para esta imagem. Nós temos um imã com a partinha azul representando seu polo sul e em vermelho seu polo norte. Esses dois imãs, ao se aproximarem, percebam que os dois polos opostos aqui, né? Um é o norte, esse aqui é o sul. Se eles são opostos, vai acontecer então uma força de atração. Quer dizer que um imã vai puxar o outro, vai ser atraído pelo outro. E quando os polos forem iguais, aí sim vai acontecer essa força que nós chamamos de repulsão, certo? Como assim? Olha só os dois exemplos aqui que nós temos. Polo sul com polo sul vai dar repulsão. Se você aproximar dois polos iguais de um imã, eles vão se empurrar. Você vai sentir que existe uma força tentando separar um do outro. E é essa força que a gente chama de repulsão, certo? Então, olha só o outro exemplo. Polo norte com polo norte. A mesma coisa. Polos iguais vão estar se repelindo. Então, a força é repulsão. Polos opostos, né? Polos diferentes, acontece aí a força de atração, certo? Falando nisso, vocês já devem ter ouvido falar naquela famosa frase, né? Que diz assim, os opostos se atraem. Quem nunca ouviu essa frase, não é? Então, o que essa frase quer dizer? Ela pode ser usada para várias situações do nosso dia a dia. Mas aqui, na física, ela é super válida sim. Por quê? Porque as cargas opostas vão fazer com que haja essa força magnética de atração, certo? Então, cargas iguais, eles vão se repelir e cargas diferentes, eles vão se atrair, tá? Aqui, novamente, só para a gente fixar bem, né? Sul com norte, dois polos opostos, força de atração. Olha as flechinhas aqui, eles estão se encontrando. Polos iguais, sul com sul. Quer dizer que há uma força de repulsão. Olha as flechinhas indicando que estão indo para direções contrárias. Polo norte com polo norte, cargas iguais, novamente. Então, repulsão, né? A força empurrando eles em direções opostas. Beleza, pessoal? Dando continuidade aos ímãs, uma outra característica bem bacana, bem interessante deles, é que todo ímã sempre é composto por pares, né? De polos. Então, são dois polos, tá? A gente fala que eles existem, então, aos pares. Por quê? Porque sempre, por mais que você corte um ímã em partes menores, você sempre vai ter um ímã, aquele menorzinho que você cortou, ele vai continuar tendo dois polos. É impossível, fisicamente falando, de você cortar um ímã e ele ter apenas um polo sul ou apenas um polo norte. Ele sempre vai ter dois polos, tá? Então, olha só essa nossa imagem aqui. Um ímã com polo norte e polo sul. Ao cortar, ao dividir este ímã grande aqui em duas partes, automaticamente os novos ímãs criados passam a ter também dois polos. Então, são dois ímãs menores, mas cada um com seu polo norte e seu polo sul. Aqui é a mesma coisa, ó. Dividimos novamente esses dois ímãs. Este, né? E novamente em dois pedaços. Cada pedaço vai ter o seu polo chamado de norte e o seu polo chamado de sul. Ok? Então, sempre existem aos pares, tá? Sempre dois polos, todos os ímãs. Essa é uma característica de ímã, tá? E quando eu falei lá no início da nossa aula sobre o magnetismo artificial, então agora vamos entender um pouquinho como que isso acontece. A gente chama de imantação esse processo, tá? Como é que é a imantação? O que seria isso? Imagine uma agulha, agulha de costura mesmo, tá? Ela não, teoricamente, ela não é um ímã. Porém, se você pegar um ímã e friccionar sobre essa agulha, num único sentido, você estará magnetizando ela. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa imagem. Antes, a agulha estava com suas partículas internas todas bagunçadas, todas desorganizadas. Então, ela não tinha um comportamento de ímã. Não atraía nenhum metal. A partir do momento que eu peguei esse ímã, friccionei num único sentido sobre essa agulha, eu fiz com que aquelas partículas internas se organizassem. Olha só, elas ficaram todas organizadas internamente e é justamente por isso, por conta desta organização aqui, que ele passa, essa agulha passa a ser um ímã. Neste momento, ela passa a ter um comportamento de atração de alguns materiais, tá? Então, pela organização. E é isso, essa característica de organizar essas partículas que nós chamamos, então, de imantação. Beleza, pessoal? Então, a gente, até aqui, sabe que o magnetismo é uma área, né, da ciência, da física, que se preocupa em entender essas forças magnéticas, tá? E a gente já sabe o porquê dessas forças magnéticas, né? Por ele ter os dois polos, o polo sul e o polo norte. E, ao mesmo tempo, a gente já sabe que essa força que eu estou falando pode ser de duas maneiras, força de atração e de repulsão, tá? Então, agora, vamos dar uma praticada? Coloquei para vocês aqui uma questãozinha. Eu gostaria que você, aluno, copiasse essa questão no seu caderno e respondesse aí. Eu vou dar um tempinho para que você possa responder, tá bom? Então, vou explicar aqui para vocês e aí eu dou esse tempo. Como os ímãs interagem com outros ímãs? Como é que é a interação entre dois ímãs? De que formas ela pode acontecer? Vamos lá, então? Então, um tempo aí para que vocês possam responder. E aí 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 E aí, conseguiu resolver? Espero que sim, né? Se você prestou bem atenção quando nós falamos sobre as forças lá de atração entre os ímãs, você deve ter lembrado e conseguido responder com facilidade essa questão. Então vamos lá corrigir juntos. Como que os ímãs interagem entre si? Então essa interação se deve à presença dos polos. Que polos? Polo norte e polo sul. Quando eu aproximo dois ímãs que tem cargas opostas, que acontece mesmo com eles? A atração. E se eu aproximar dois ímãs que tem o mesmo polo? Dois com o polo norte ou dois com o polo sul? Força de repulsão. Então quem respondeu isso, tá de parabéns, tá? É essa a interação que acontece entre eles. Vamos para mais uma questão? Questão dois, pessoal. O que é ímã? Como que a gente pode definir um ímã? Vou dar um tempinho para que você pense aí e possa responder essa questão no seu caderno. O que é ímã? O que é ímã? Legenda Adriana Zanotto 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 Então é por conta da capacidade, dessa propriedade ferromagnética, que a ciência chama assim, propriedades ferromagnéticas, que os imãs atraem os metais. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão? Agora as questões que estão disponíveis no quiz de vocês. Ao quebrarmos um imã ao meio devemos esperar que... Alternativa A, os seus pedaços, será? Letra B, um dos seus pedaços, seja o polo norte e o outro seja o polo sul? Alternativa C, cada um dos seus pedaços torna-se um imã menor? Ou a alternativa D, nada irá acontecer? E aí? Um tempinho para que você pense e responda aí no seu caderno. Você pode colocar o número da questão e colocar a alternativa e copiar a resposta e aí eu já volto para a gente fazer a correção. Obrigado. 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 está correta, então, é a letra C, né? Cada um deles se torna um novo imã. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima? Para ser atraído por um imã, um parafuso precisa ser mais pesado que o imã, mais leve que esse imã, de latão e de cobre ou imantado pela aproximação do imã. E aí, o que você acha? Responde aí para mim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto